Oi pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu material escolar Eu fui lá comprar hoje, então vamos lá Eu tô muito animada gente, pro primeiro dia de aula Meu material tá muito lindo, vou mostrar pra vocês A mochila é essa É de cachorrinhos de galáxia, ó os cachorrinhos Muito fofa, muito linda Ó, eu vou agora mostrar o que tem que ver Tá, vamos começar aqui pela pasta Não sei porque que não adianta ela não mostrar pra ela ter as parentes Só quero mostrar gente, só vou mostrar pra mim Ó, essa é a pasta transparente Gente, o caderno, é um caderno que tem gente Gente, eu amei tá O caderno tem gente aqui ó Desse signo Ó gente, meu signo tá aqui ó Aquário Tem adesivos, muito lindos Tá Ele é o médio, não é o grande Num tamanho bem bom, tá Muito lindo Gente, eu amo essa partezinha né Aqui ó Muito linda Essa ali eu amo Vamos mostrar mais coisa né A régua gente 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 Gente, é muito linda Gente, eu amei Ela é de 30 centímetros Gente, eu também comprei uma garrafinha porque a minha Mas é toda assim, sabe Eu não tenho muitas Eu comprei Gente, olha a coisa mais linda Aí Pra tomar assim É Aí Ela tem uma alcinha aqui É de um tamanho bem bom Meu Deus Tem que fechar bem Se não Fica esquisito Muito linda Gente, vamos pro penal Ai gente É muito lindo Tá, eu vou mostrar o que tem dentro Gente Tem muitas cores Muito lindas Tem 24 cores E um pincel Porque é aquarelo Aquarelo Ó As cores Muito lindas E o pincel Vou mostrar dentro mesmo Tem essa tesoura Escreto Happy Happy Parecida com a garrafa Tesoura Tá Tem essa mini colinha Da CIS Eu comprei Essa daqui Ó Também Eu comprei Duas Porque essa daqui É muito pequenininha Eu comprei Outra pequenininha Né Gente Tem essas minhas Borrachinhas Ó Eu vou Pra pagar coisa pequenininha Vem 20 unidades Eu tenho muita borracha Tá, gente Gente Tem essa baleia Um peixe Gente Um peixe Um polvo É uma tartaruga Tá, gente É muito fofo Eu não tenho coragem de usar Mas eu já usei Gente, na verdade Eu já usei Mas eu só usei Eu usei uma vez E a Lara Também usou É Duas vezes Ah, sei lá Mas Ninguém vê Né, gente Gente Como eu disse Tô cheio de borracha Comprei também Essa borracha de batom Que eu também comprei Na Sibeli Não era Pra material escolar Tem cheirinho Tá Tem esse Tem esse corretivo De patinha Que eu também comprei Na Sibeli E não era De jeito nenhum Pra material escolar Tá Essa caneta Que eu também comprei Na Sibeli Que ela já é contornada Ó Muito linda Essa caneta Ela apaga Muito Que eu também comprei Na Sibeli Não era Pra material escolar Mas Tá Agora é Eu comprei Essa lapiseira É pra material escolar Tá Comprei essa lapiseira É 09 Eu também comprei Dois do grafites Né Eu comprei Esse lápis Ó Esse lápis Aqui 6B De artes Né Nem queria Mas Tava na lista Tem Esse lápis De carinhas Muito fofo Gente Que prazer E outro lápis Que é esse de lua Muito lindo Aqui Gente Eu disse que Eu tô cheia de borracha É Um porquinho Em cima Na cabeça É borracha Embaixo É apontador Vocês acharam que eu não tinha comprado apontador Né Mas sim Eu comprei Muito lindo Muito fofo É isso No penal Agora eu vou guardar Só que Gente Não tem mais coisas Nas outras partes Tá Agora Eu vou mostrar pra vocês Essa parte Aqui Nessa parte Eu guardei só Um caderninho Pra anotar as coisinhas E aqui Na outra parte É Tem Post-its Post-its Que eu não preciso mais Que eu comprei na Sibeli Não era pra material escolar Né gente Mas Agora é Agora é Só agora E também Eu guardei Um envio de adesivos Já tem um adesivo no caderno inteligente Né gente Vai Se acabar Que tem pouquinho Deixa eu guardar aqui Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar o seu like Tchau Olá pessoal Hoje eu vou mostrar o meu material escolar Gente Vocês já viram né Minha manchila Tem a cola aqui do lado Ela é muito linda Ó Então gente Vamos começar por esses cadernos inteligentes Né Olha Tem esse rosa aqui Ela é bem lindo Olha esses barulhos aqui Mas ó Ele é muito lindo E ó Dá de trocar essas rodinhas aqui Dentro ele é assim Ensinando como mexer Né Aqui são divisórias Ó Tem que ter assim né Dá de tirar a folha É por cima né Se eu não me engano É por cima Aqui tira assim Depois coloca com dois dedos assim Muito legal né gente Amei esse caderninho Achei muito fofo É muito lindo Vamos pro outro caderno inteligente Esse é meio que uma agendinha né É uma agendinha né Comprei mais pra anotar as coisinhas né Ele é da Luluca E também dá de trocar as rodinhas né Vamos abrir Olha Tem um desenho aqui Olha gente Vem com adesivos da Luluca É muito lindo Ensinando né Aqui Aqui se eu não me engano gente São as divisórias Mas como é que faz gente Tem que pegar a folha daqui Colocar aqui Gente Me expliquem nos comentários por favor Eu fiz uma mini folhinha né Ó Daí chegando aqui Vem as folhas Sem linha Já fiz esse desenho Esse desenho Gente Isso aqui é de uns marca-textos Isso aqui são marca-textos que eu tenho É isso É isso que tem nos cadernos Atrás é isso aqui ó Muito fofinho né Bandinha E vamos Colocar aqui Ele é o mais fofo que eu tenho Vamos ver Qualquer coisa Ah Meu penal Muito lindo Gente Amei Esse aqui foi o primeiro que eu vi Daí eu fui lá Vendo outros penais né E Não Daí eu só gostei desse aqui Gente Ele é muito lindo Olha 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 isso Veio 24 cores Olha Nunca tive tanto lápis na minha vida No penal Vem até branco gente Pra que branco? Como é que eu uso branco? Ah Esse lápis vem com um pincelzinho Depois eu vou mostrar pra vocês Caneta gente Meu Deus Olha Tudo isso Eu ganhei de aniversário E umas coisas eu comprei também né Tem caneta de duas pontas Tenho duas né Duas Tem essa aqui Que É pra colocar Outras canetas Aqui Vê E ela risca Várias cores Ah Tem Metálica Um monte de caneta E olha Que eu tinha Muito mais caneta Porque Acabou Bastante tinta Das canetas Tinha Muito mais caneta Mas gente É muito lindo né Olha A régua Olha A Lívia comprou uma igualzinha Olha É Eu acho que É do espaço Nem sei do que que é Mas deve ser do espaço Eu comprei Porque achei muito fofinha Olha Muito fofa Gente Amei Ah gente E tem a Pasta Né Desparente Normalzinha Né Tem agora A parte Da frente Ah Tem a cola Aqui do lado Que eu acho que Eu já mostrei Pra vocês Ó Tem várias coisas Aqui dentro Tem vários post-its Diferentes É isso Esse aqui que eu tava falando Né Gente Esse aqui é o pincel do lápis Eu não sei ainda muito bem Como funciona Mas olha Eu acho que Tem que molhar Um pouquinho Né Pra Poder Espalhar Não sei Gente Mas Achei muito fofinho Eu comprei Também Essa lapiseira E ela é 0.9 É a mais grossa Que eu tenho E essas outras lapiseiras Que eu tenho Né É Essas outras lapiseiras Aqui É Eu comprei Acho que Semana retrasada Sei lá Mas Ah Essa aqui eu comprei Ano passado Né Só que Eu acho Ela muito fofinha E Daí eu vou usar De novo Esse ano Porque ela é muito fofa Olha Tem um diamante Na ponta Tem essas aqui Ah Comprei ano passado Também Essas aqui Olha Só que Eu acho Ela muito fofa Porque Ela desmonta E eu quase Nunca Nunca Usu Essa aqui É a mesma coisa Ela também Desmonta Só que Bolinhas Meio que Uma conversão Que eu fiz E se Se eu achar Mais dessas Que desmontam Com certeza Que eu vou comprar Gente Eu acho Muito fofa Eu comprei Esse lápis Aqui De signo Muito lindo Amei ele E tem Esse lápis 6B É pra Arts Tem Os grafites Né Gente Olha Tem essa tesoura Aqui Olha Da Frozen Eu ganhei De aniversário Ano passado Que eu Quase Não usei Então Eu vou Usar Esse Tem Esse Corujinha Esse Colorido Aqui Esse Outro Aqui Roxo Verde E Esse Azul E roxo Muito Fofo Né Gente Eu nunca Tinha visto Esses Aqui Tem Agora Três Últimas Coisas Esse Chaveiro Eu comprei Ano passado Né Eu vou Usar Como Calculadora Mesmo Porque A gente Não comprou Esse ano Né E eu Só tenho Essa aqui Que Ela funciona Mesmo Tá Gente Ela é um Chaveiro Mas funciona Ó Vou ligar E Vou Escrever Aqui Qualquer Coisa Vou Colocar Qualquer Número Ó Tem Pra Apagar Aqui Fofinho Né Gente Ela Desliga Sozinha Tem Essa Borracha Eu Comprar Mesmo Todo Ano Mas Eu Acho Muito Fofinha Esse Apontador Roxo Aqui Achei Bem Fofinho Todas As Coisas Que Eu Comprei Gente Eu Achei Fofinho Mas A Coisa Mais Fofa E Mais Linda Foi O Meu Penal Escrevam Aí Nos Comentários O Que Que Vocês Mais Acharam Bonitinho Fofinho Sei Lá A Coisa Que Vocês Mais Gostaram Olha Mas Então Foi Isso Pessoal Não Esqueci Dar Seu Like Se Inscrever Tchau Tchau